É isso aí Guilherme, agora a gente dá um destaque pra destaque, dá uma olhada, olha quantos móveis bonitos e o melhor é que todos eles vão estar com 10% de desconto pra você que tá assistindo o Shop Tour nesse domingão. Muita sala de jantar bonita, muito conjunto de estofado e essa estante aqui, gente, olha que luxo. Ela é toda em módulo, com acabamento poliuretano, portinhas de vidro, enfim, bárbara, dois pagamentos de R$ 13,3 milhões. Tá bonita, super prática e grandona. Ela é só domingão, de Lubatuba 635, o telefone é 448-9282, Destaque.